As audiências foram propostas pela deputada estadual do PT, Luciane Carminati. Os encontros vão discutir o projeto de lei que trata da presença do segundo professor em salas de aula de ensino básico regular nas escolas públicas do Estado. A princípio, serão dois eventos, um na capital e outro em Chapecó, no oeste catarinense. Nós precisamos colocar em lei, regulamentar, para que de fato seja um profissional qualificado, valorizado, assim como os demais profissionais da educação têm o seu plano de carreira, esse profissional também possa ter. Outro requerimento aprovado foi o que trata da realização de seminários regionais para debater a elaboração do plano estadual de educação. Eu apresentei um requerimento no sentido de que todas as regiões do Estado precisam abrir o debate sobre o plano estadual de educação, conhecer o plano estadual de educação na versão preliminar e aí então, a partir das contribuições de cada região, nós possamos ter um plano construído com a participação de toda a sociedade. Porque não é um plano para a educação estadual, é para o Estado de Santa Catarina. A greve dos professores estaduais, que já dura dois meses, também entrou em debate, com manifestações de todos os deputados em relação ao trabalho que vem sendo feito pela comissão, junto ao governo de Santa Catarina e também junto ao comando de greve, para que o impasse seja resolvido. A discussão foi acompanhada de perto por um grupo de pais de alunos do Instituto de Educação, o maior colégio estadual de Santa Catarina. Os parlamentares abriram espaço para que um deles pudesse se manifestar pelo grupo. Eu faço aqui um apelo ao Ministério Público, à Vara da Infância e Juventude, que possa entrar no meio, junto com os deputados da Comissão de Educação, e acabar com esse impasse. Os filhos do pobre merecem atenção, merecem respeito, gente. O que é que está acontecendo? Aí depois fico reclamando que dá a violência na rua, mas como é que tu pode imaginar uma violência se os alunos estão fora da sala de aula? Tem que ocupar a cabeça dos alunos com conteúdo. E isso os professores não estão fazendo por culpa dos professores e culpa do Estado.